Dividend Yield tendo como sigla DY é o indicador criado para medir a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço de suas ações. No caso de fundos imobiliários é o rendimento dividido pelo valor da cota multiplicado por 100 achando-se então o resultado pago em porcentagem mediante o valor da cota. Assim o dividend Yield é o rendimento dividido pelo valor da ação ou cota multiplicando por 100 e obtendo-se o resultado. Como por exemplo nesse exemplo aqui 0,90 centavos distribuído dividido por 88,88 dá um resultado de 0,0101260126. Nesse caso multiplicamos o resultado por 100 e obtemos aí 1,01 e esse foi o rendimento do mês entregou 1% de rendimento sobre o valor da cota. Já o mês passado sabendo-se que toda vez que o valor do ativo sobe então o dividend Yield em porcentagem cai mesmo que seja o mesmo valor a ser distribuído igual do mês passado. Temos aqui o exemplo 0,90 dividido por 92,51 que era o preço do ativo na época trouxe um resultado de 0,009728677,98 vezes 100 deu um resultado de 0,97% ou seja menos de 1% de rendimento mediante aí o valor do ativo que estava a 92,51. Muito prazer eu sou a Vera e esse é o canal Diarista Investidor e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativo, ok? Vou falar hoje do VRTA, um fundo imobiliário de papel que tem pago aí ao longo de sua trajetória bons rendimentos principalmente nos últimos anos. Ele é o fundo imobiliário administrado pelo Banco Fato. O fundo tem uma liquidez diária de 11.370,00, o seu último rendimento foi de 0,90 centavos, o seu dividend Yield está aí a 1,01%, de patrimônio líquido o fundo tem 1,4 bilhões e o valor patrimonial por cota é de 91,92, sendo que está sendo cotado nesse momento a 89,04, tá? A rentabilidade no mês é de menos 2,52%, o seu PVP é de 0,97, ou seja, está com desconto de 3% aí, se comparado ao valor aí do patrimônio, do valor patrimonial que é 91,92, mas que está sendo vendido, negociado a 89,04 centavos. VRTA usa um FII que investe em ativos de renda fixa. VRTA é um fundo imobiliário do tipo papel, onde seus recursos são destinados primordialmente a aplicações em títulos e valores imobiliários. Aqui vai falar que o fundo foi constituído em março de 2010 e tem por objetivo principal a aquisação de certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, né? E, no entanto, o fundo também pode obter outros títulos imobiliários como LCI, LH, cotas de FII, cotas de FIDIC, cotas de fundos de investimento, classificado como renda fixa e debêntures. Os fatos importantes aqui tem a razão social do fundo, fator veritar fundo e de investimento imobiliário FII, data da constituição do fundo 2 de março de 2010, cotas emitidas R$ 28.941.930, patrimônio líquido inicial R$ 30.100.121,94, valor inicial da cota no IPO foi de R$ 100, ou seja, um fundo de base R$ 100, tá? Tipo de gestão é ativa, taxa de performance não há. Tem o CNPJ, público-alvo, investidores em geral, mandato e segmento, títulos e valores imobiliários, prazo indeterminado, taxa de administração é 1% sobre o patrimônio líquido do ano, tá? Então, é 1% ao ano calculado sobre todo o patrimônio líquido do fundo. Aqui dentro do site FundExplorer, ele ainda mostra quanto em proventos, né? O fundo retornou aí no último mês, no último 3 meses, 6 meses, nos últimos 12 meses e desde o IPO. Então, no último mês o rendimento foi de R$ 0,90, nos últimos 3 meses ele entregou R$ 2,80 por cota, em 6 meses R$ 6,00, em 12 meses R$ 0,13 e R$ 0,27 e desde o IPO ele entregou R$ 143,53 por cota, tá? E isso, né, porque ele é desde 2010, então como ele entrega aí um dividend yield, né, um pouco mais alto, então desde o seu IPO por cota ele entregou esse valor, tá? Considerando os 10 anos de entrega de proventos sobre cada cota. E em relação ao valor da cota em porcentagem, foi de 1,01% no último mês, 3,14% nos últimos 3 meses, 6,74% nos últimos 6 meses, 14,90% nos últimos 12 meses e 161,21% desde o IPO. Isso considerando o valor atual da cota. O site FundExplorer também vai trazer aqui uma simulação, né? Se você tivesse aplicado R$ 50.000,00, né, nos últimos 12 meses no fundo, na poupança você teria aí R$ 50.983,27, no fundo você estaria aí, né, a R$ 47.365,61, né? Ou seja, uma desvalorização aí, né, de menos 7,64% em comparado com a poupança. Porém, olha o que o gráfico, né, de 12 meses de cotação vai estar nos mostrando. Bom, há 12 meses atrás, né, o fundo estava aí sendo cotado a R$ 106,00, e agora o fundo está sendo cotado, né, a R$ 89,4,00 aí praticamente. Então, a gente vai ver, né, o real motivo aí da desvalorização. É claro que renda variável só perde quem vende na baixa, né? Quem investe a longo prazo não se preocupa muito com essa queda, pelo contrário, aproveita para aportar-se caso, né, o fundo ainda faz sentido para permanecer na sua carteira. Aqui agora, dentro do site Status Investes, outro site que eu gosto muito de pesquisar também, nós temos aqui, né, uma relação do portfólio de FIIs, e temos também aqui o portfólio de CRIs, e o CRI a gente vê que a lâmina aqui é grande, né, como ele já deixa claro que a maior parte do seu patrimônio seria ali alocado em CRIs, em dívidas do setor imobiliário, então, por isso, considerado aí um fundo de papel. E aqui está a nossa continha básica para quem estava posicionado, né, com cotas no último dia útil do mês passado, onde ele anunciou, né, a data dos proventos e o valor a ser pago por cota, né, foi no dia 29 do 12. Quem tem uma cota vai receber 90 centavos, quem tem 10 cotas vai receber 9 reais, quem tem 100 cotas vai receber aí 90 reais, e será que alguém aí tem mil cotas? Bom, porque se tem alguém posicionado com mil cotas, vai receber um total de 900 reais de proventos. Gostou desse vídeo? Quer aprender mais sobre fundos imobiliários? Na descrição do vídeo, tá? Tem um link do e-book Primeiros Passos para Investir em Fundos Imobiliários e viver de renda a partir de fundos imobiliários. Primeiro passo é conhecimento. Conhecimento nos leva a mais conhecimento, a mais riquezas, tá? E também tem o botão Valeu Demais configurado no meu canal. Se você achou que esse conteúdo, de alguma forma, valeu demais para você e você quiser contribuir, né, tem o botãozinho Valeu Demais. Também deixei na descrição do meu vídeo, o meu Pix, caso você queira contribuir com o meu trabalho, né, com um ou dois reaisinho, tá bom? É um valor menor que o botão Valeu Demais e vai para mim todinho de verdade. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam o VRT-A11, se você tem o VRT-A11, se você gosta dele, se você está estudando, lembrando, e esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativo, é somente a nível de conhecimento, a nível didático, de aprendizado, de conhecimento, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, mas não esqueça de comentar aqui embaixo. Você tem, conhece, gosta? Está estudando o VRT-A11? Conhece alguém que tem? Tchau, gente, até a próxima e que Deus abençoe as nossas vidas e os nossos investimentos também. E aí